Salve, salve tropinha, aqui fala seu mano Charlinho, mano, esse vídeo já tô dando uma risada porque é muito engraçado, tá ligado? Então você, pra contribuir, vamos botar uma metinha aqui desse vídeo de 2 mil likes, tá? Eu acho que a gente consegue bater, vocês tão comigo também, junto nessa, então vamos bater essa meta, beleza? E, cara, vídeo sobre a Tília e o Meikod, tá ligado? A Tília, mano, eu acompanho muito as lives dela, é muito engraçado, tá ligado, rapaziadinha? A mina é muito extrovertida, ela consegue conversar com o público, engajar e tal, E daí tu fica interessado pelas coisas que tá acontecendo, pá, enfim, TikTok só dá a ela, tá ligado? Eu fico vendo os clipes dela todos E daí, rapaziadinha, ela apareceu com o Meikod, né? Parece que tá namorando agora E, tipo assim, teve um encontro do Dennis DJ com o Meikod, né, rapaziadinha? E ele deu um papo ali pro Meikod, então fica até o final, inclusive, pra ver E outra, tá rolando uma divulgação agora no canal, rapaziadinha, de música Então, se você tem um amigo artista ou conhece alguém que é artista, manda nesse e-mail aqui pra saber mais detalhes Aqui, ó, charles.590.com O último moleque que divulgou, mano, em um vídeo só, a gente conseguiu colocar 40 mil visualizações na música dele Claro, a música é boa também, mas enfim, só chamar nesse e-mail aqui, rapaziadinha É, vamos direto ao ponto aqui, que é o seguinte Eu quero trazer, tipo, antes deles namorar, né, rapaziadinha Como é que foi o primeiro contato aí, de própria mente, né, mano O Meikod com o Dennis DJ, né O Meikod, né, rapaziadinha, pra quem não tá ligado Ele é um pouquinho mais velho, né, que a Tíria Não que eu acho que isso tenha alguma parada Até porque a Tíria já tem 18 anos, então Tá suave, tá ligado? Mas o Meikod, aqui, ó, vamos ver a idade dele Tem 29 anos, aí já tem uma filha e tal E a Tíria tem 20 anos, 20 anos a Tíria tem 20 anos Então, tipo assim, mano, tá ligado? É claro que tem um pouquinho de diferença de idade Daí o pessoal julga e pá Mas, mano, se tá sendo feliz e o coração tá mandando Boa, boa, entendeu, rapaziada? Não existe isso E agora eu vou botar aqui, mano, a parada do Dennis O primeiro encontro do Dennis aí com o Meikod aí E ele todo bobo, tá ligado? Ele ficou morrendo de vergonha Só pega a visão Não sei, mano, tô nervoso, cara Cara, meu pai, ele bate na sua cintura pra começar Olha o primeiro contato visual que o homem tem comigo O primeiro contato visual do cara é esse Eu morrendo de rir com a filha dele no estúdio E com o Gordon, que é o Oma H Porra, olha o primeiro contato Sem postura nenhuma Imagina se ele me vê assim Pegou a visão? Ele vai falar, caralho esse menor aí Vou até gravar um disco Vou lançar um disco com ele Mas, porra Receba! Aqui, esse momento ele me olhou Eu me contorcendo de rir, velho Olha o olhar dele De desprezo Olhar de nojo Opa, o que é isso? Não, ai, que susto Opa Ah, que isso, mano Eu falei Olha o Opa que eu soltei, viado Ah, que isso, viado Mano, que isso, menor Então, qual foi desse bagulho do Opa, mano? Opa Caralho, o que é isso, mano? Agora eu entendo vocês, mano Cara, a Tília nem se importa com essas pessoas, né, cara? A Tília nem importa com as pessoas, né, mano? Eu ali totalmente sem graça Ela fica só rindo da minha cara, mano Agora, na sequência, rapaziadinha Tem mais, né? Pode ficar tranquilo que tem mais A gente tem aqui A Tília mostrando o Meikod Tipo, cantando louvor, tá ligado? Pro próprio Pro Dennis ali Tipo, querendo ou não A Tília tem livre acesso A casa dela também, né? Ela mora com o Dennis ali Ela tem estúdio Opa, tem todas as paradas Enfim Bagulho doido, né? Deixa eu te mostrar o vídeo dele cantando Não, 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 cara Pai, é porque é tipo assim Omeikod Não, calma aí Deixa eu explicar quem é omeikod Omeikod, ele é tipo assim Ele é tipo Bad boy Fala merda pra caramba E eu não sabia que ele tocava piano Olha isso Omeikod, eu nem sabia disso Ai, desculpa Eu não vou tocar teu bagulho aí Não, eu não vou tocar teu bagulho aí Não, eu nem pedi pra tocar a parada Ele não canta Tá cantando um falsete É, não tá cantando um baile de peito É Nada de baile de peito O que eu não faz esse bagulho aí Deu vontade de chorar agora Deu vontade de chorar Deu vontade de chorar Não, não, meikod Nada me tocou não Ele tá com vergonha Não fico com vergonha Não fico com vergonha Não fico com vergonha Ó, pai Viralizou também outro vídeo, rapaziadinha De tipo Do Meikod Conhecendo o Denis ali Pedindo salve e tal Ele pediu até Inclusive um salve Pro pai dele mandar e tal Vou botar aqui Pra você pegar mais ou menos A visão, metropa Só pega a visão aí Meikod falando com o seu pai Caralho Eu não lembrava disso Irmão, aí, ó Tô aqui com teu filhote aqui Ai, pai Conseguiu Conseguiu o que, moleque? O que que você conseguiu? Gente, que porra é essa? Eu não lembrava disso, gente Olha isso Tô aqui com teu filhote aqui Ai, pai Conseguiu O cara vem aqui me acordar, pô Valeu Tamo junto aí, tá? Abraça aí Humilde Humilde, pai Meu cara é humilde Valeu, Dani Tamo junto, cara Rapaziada Vou vender meu celular Que o Denis tocou Gente, eu quero muito ver isso No momento atual Mano, a mina é muito engraçada Não tem como, tá ligado? É o deboche puro, tá ligado? E agora, no final Vocês veem o que que o Meikod Conversou com o Denis E o que que o Denis falou ali pra ele, tá ligado? Pra finalizar, pra matar a charada, né? Olha só o que ele falou Então você só pega a visão E já deixa o like também Pra contribuir no vídeo, valeu? Você tem filha, né? Meu pai falou assim Você tem filha, né? Aí ele, sim, tem uma filha Aí meu pai, menina Aí ele, é, menina Aí meu pai Quero ver quando uma armanjo de caixinha Chegar e começar a pegar a tua filha O que que tu vai achar? O Maikod não respondeu nada Nada Nada, nada, nada Aí tá Aí eu rindo Eu tipo, pai Para, pai Como você é engraçado Aí depois disso É Aí meu pai ia sair Aí falou pra ele assim Pô, fica à vontade Eu fui zoar meu pai Falei, pô, pai Fala, fica à vontade Só não, fala assim Só não mexe em nada Igual ele fala Aí meu pai Fica à vontade Mas não toca na minha roda não, tá? No meu carro Porque ele viu a clipada Aí eu passei mal de rir Aí ele não toca nos potinhos Não toca na roda Não toca em nada Aí a cara da vida Foi no chão também Eu achei incrível Eu achei incrível Durou cinco minutos Mas foram os melhores Cinco minutos do mundo Eu amei Quando ele falou Tipo assim Ah, tu tem filha, né? Quero ver quando Minha mãe de cachê Chegar e pegar E aí, tropinha Gostaram? Deixa o like Se inscrever no canal Tamo no rumo dos dois milhões Conto com o apoio de vocês Valeu Um grande abraço Seu mano Deixa o like